Deus disse assim, quando Abraão fechou a aliança com ele, Deus disse assim, abençoarei os que te abençoarem, abençoarei os que te abençoarem, Deus falou com Abraão na hora da aliança, isso é que é aliança, Deus falou com Abraão, Abraão, a partir de hoje eu vou abençoar quem te ajudar, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, caramba, é forte demais isso, é muito forte, veja só, isso está em Gênesis 12, 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, hoje Deus vai trazer uma palavra forte, para incentivar você, empurrar você, energizar você, para você fechar sua aliança com Deus, porque dele você depende para ficar de pé, não espera dos seus inimigos, não, eles só querem te derrubar, seus falsos amigos, só querem te derrubar, seus parentes invejosos, só querem te derrubar, quem te sustenta de pé, é ele, é ele, é Deus, irmãos, agora aguenta aí, abra sua Bíblia em Êxodo 23, 22, esse ainda é mais forte, aí já era Deus fazendo a aliança com Moisés, olha o que Deus falou, quando ele fez a aliança com Moisés, Êxodo 23, 22, marque aí, e olha quem falou isso, foi Deus, Deus, ele disse, porém, o meu anjo, que anjo é esse, está com A maiúsculo, Miguel, aquele que é semelhante a Deus, aquele que tem a justiça de Deus nas mãos, porém, o meu anjo, que irá diante de ti, vai na sua frente, e te levará aos amorreus inimigos, e aos eteus, outros inimigos, eram povos inimigos, que te odiam, é como se Deus falasse, ó, a vizinha da esquerda, a vizinha da direita, a vizinha de frente, a vizinha de trás, não interessa quem são os seus inimigos, mas eu vou com você, e o meu anjo vai à sua frente, e aos cananeus, e aos eveus, e aos ebuseus, e eu serei inimigo dos vossos inimigos, caramba, é muito forte, Deus fala assim, olha, ou Joaquim, ou José, ou Maria, eu serei inimigo dos seus inimigos, quem for inimigo seu, vai ser inimigo meu, e eu vou colocar o arcanjo Miguel, para fazer justiça, e derrubar, quem tentar derrubar você, eu derrubo primeiro, porque Deus tem lado, e o lado de Deus, é o lado de quem faz aliança com Ele, Deus não tem compromisso nenhum com quem despreza a aliança, mas Deus tem compromisso com quem faz a aliança, porque Ele deu a palavra dEle, está aqui ó, mexe com quem tem aliança com Deus não, que é fria.